Olá, bem-vindo ao canal. Essa videoaula hoje, atendendo a sugestões, eu vou fazer um arranjo, vou fazer um arranjo com galhos secos e flores de EVA, atendendo a pedidos, principalmente a detinha. Aqui, ó, então eu arrumei um galho assim, ó, como o galho eu não achei um assim da maneira que eu queria, eu peguei dois galhos e juntei aqui, ó, esse aqui é um, esse aqui é outro, juntei aqui, colei com cola quente. Aqui depois vai ficar dentro do vaso, não vai aparecer. Então, ficou assim, ó, eu não consegui assim da maneira que eu queria, mesmo assim, esse aqui não ficou muito legal, não, mas foi o melhor que eu arrumei. Então, pra fazer esse arranjo, eu usei flores de, eu usei o frisador do persegueiro, ó, eu fiz essas flores aqui assim, ó, é flor, é o frisador do persegueiro, mas isso aqui não é uma flor do persegueiro, porque a flor do persegueiro é diferente, né? Eu fiz diferente aqui, porque a flor do persegueiro é só uma florzinha só e ela é rosa clarinha, né? Então, aqui eu fiz diferente. E pra fazer essa florzinha aí, vou mostrar como que eu fiz aqui. Eu peguei duas, duas, duas florzinhas, né? Aqui, ó, recortei, frisei, ó, recortei elas assim, ó, todas elas foram recortadas assim, ó. Depois que recorte, tira essas pontinhas aqui, ó, vou virar, tirar do outro lado, ó, ficou assim, ó. Então, todas as duas ficaram assim. Aí, pra montar, é assim, ó, é semelhante a uma violeta que eu fiz aí. Aliás, quem não tiver essa, esse frisador do persegueiro, pode fazer com ela sem frisar. É só ir lá naquele vídeo que eu já fiz aqui no canal, de violeta sem frisador, a florzinha lá vai ficar semelhante a essa aqui, ó. Então, quem não tiver o frisador, pode ir lá e ver como que faz a florzinha, que o tamanho, eu acho que até o tamanho é o mesmo. E aí, pode fazer com ela que fica bacana. Aí, ó, então, a florzinha é feita dessa forma aqui, ó. As folhas, eu fiz nesse frisador aqui, ó, frisador de primavera. Eu aramei elas. Essa forma aqui, ó, com o arame encapado. Eu não vou deixar sobrando aqui, não, ó, só mesmo a conta da folha. Eu aramei algumas, não aramei todas, não, porque o arame é pra dar um movimento, né, na folha, pra ficar, assim, mais leve. Mas aí, eu aramei todas, não. Foi algumas. Eu vou colar... Eu vou colar um pouco lá e volto pra mostrar. Eu não pintei o tronco da árvore, porque eu não achei necessário. Geralmente, toda árvore mesmo, estando verde, o tronco dela não é verde, né? É cinza, é marrom, tem de várias cores os troncos das árvores. Então, eu não pintei. Eu vou colar um pouco e volto já, ok? Colando, assim... No galho, assim, também eu passo cola aqui do lado direito, ó, e faço isso aqui, ó, pressiono aqui, ó. Aí, ela tá com o arame, depois é só virar, assim, ó. Ou então, vão ser coladas assim também, dessa forma. Ó. Eu já seguro aqui, já colo, seguro e já faço um movimento com a folha, né? Pra evitar de arrancar depois, ó. Ó. Olha, eu colei bastante. Esse é um trabalho, assim, demorado, né? Tem que ter paciência. Fazer com calma. Fazer com calma. E com baixo aqui. Ó, gente, é isso aí. Vão colando, assim, dessa forma aqui. Eu vou prosseguir e volto, ok? Eu colei todas as folhas, comecei a colar as flores aqui com cola instantânea, mas não tá dando muito certo, não. Eu vou passar pra cola quente. E aí, eu vou, eu não tenho argila aqui no momento, eu vou fixar essa, esse, esse tronco aqui, esse galho aqui dentro do vaso com o jornal mesmo, aqui, ó. Vou, 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 vou prendê-lo aqui dentro do vaso com o jornal. Eu não, não tenho argila aqui no jeito. Vê se a cola quente já esquentou aqui, se a cola quente já esquentou aqui, se a pistola já esquentou, já. Aí, vamos colar, colar essas florzinhas com cola quente, porque a cola instantânea não tá dando muito certo. Ó, eu vou colar mais embaixo aqui, onde a câmera tá alcançando, pra vocês verem. Ó, aí a gente vai escolher os lugares estratégicos aqui, ó. Eu prometo que assim que eu puder, eu vou comprar uma câmera melhor, uma câmera profissional, né, pra fazer uns vídeos melhores. Ó, a cola, a cola quente, ela é melhor pra esse trabalho, ó, funciona melhor. Pra colar essa, essas florzinhas aqui, ó. Olha que graça que tá ficando, ó. Olha só. Eu vou dar um pausa aqui, vou tirar esse coisa aqui da mesa, que ele tá atrapalhando ver aqui. Aí, eu vou tirar. Ó, então, eu coloquei assim. Aí, a gente, vamos colando aqui, ó, nos lugares estratégicos aqui, ó. 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 Da cor que vocês quiserem, o modelo que quiser, né, que é bem democrático, não tem esse negócio de tem que ser assim, não. Então, é, você quer uma ideia só, vem cada um, passa da forma que gostar, né, que achar melhor. Ó. 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 Tem que ser um, faz sugestão que tenha um pouco de paciência, porque principalmente quando é, é, uma flor, assim, que não é com frisador, que assim, que tem que criar. Demora um pouco mais, porque eu tenho que desenvolver um molde, né, fazer um projeto, assim, pra depois gravar, né, trazer pra... Então, até que a gente desenvolve, faz um projeto, assim, que fica bom, demora, às vezes. Agora, quando é pra fazer uma flor com frisador, aí não, é simples, é, é, é fácil, porque já tá pronto ali, é só fazer, gravar e pronto, né. Mas, quando tem que criar, é mais complicado. Então, às vezes, a pessoa fica impaciente comigo, mas é porque demora. Então, eu peço um pouco de compreensão e um pouco de paciência, tá bom? Mas, dentro do possível, eu vou atendendo os pedidos, ok? Nossa, eu tô gostando, hein? Tá ficando bacana. Eu resolvi colocar umas frutas na árvore, pra dar um diferencial, e eu fiz essas frutinhas com conchinha, aqui, ó. Essas conchinhas, já tem um tempão que eu tenho elas guardadas, deve ter uns três ou quatro anos que elas estão guardadas. Aqui em Minas não tem mar, né, mas tem represa. Esse aqui eu catei lá na beirada da represa, lá, ó. É artesão, vê arte em tudo, né, eu catei e guardei, vê se é onde eu uso, né. E agora, eu vou usar pra fazer as frutinhas. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar os parzinhos, assim, ó, que dá certo aqui, que encaixa, né, e vou colar. Vou colar aqui com cola quente. E vou pintar com... com essa tinta aqui, ó. Tinta PVA, amarelo, limão. Porque as flores, o laranja, né, se eu for colocar a fruta vermelha lá, não vai realçar muito. Então, eu coloquei a fruta amarelo, limão. E aí, eu esqueci de trazer a tinta aqui pra perto, aqui, mas é só pintar aqui com o pincel. E aí, é... eu já colei aqui na árvore, ó, eu trouxe pra vocês verem, ó, aqui, ó, como que ficou as frutinhas. Aí, é só colar aqui também com cola quente, ó. Vou colar essa aqui, depois eu pinto ela aqui na árvore mesmo. Vou escolher um lugar aqui, ó, vou passar a cola quente aqui. E cola. Depois eu pinto ela aqui mesmo. Ó, e assim ficou, ó. Eu vou colocar aqui agora num lugar, uma visão mais ampla, pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa árvore. Ah, lembrando, quem não tiver essas conchinhas aqui, ó, pode improvisar, coloca outra coisa. Pode colocar botão, pode improvisar aí com o que tiver em casa aí, ok? Eu vou levar ela pra um lugar onde que dê pra mostrar direitinho e vou mostrar pra vocês ele. Ó, gente, assim ficou a árvore, ó. Ó. Com as flores e os frutos, ó. Ó. E é isso aí, gente, eu espero que tenham gostado. Você, Detinho, espero que você tenha gostado dessa aula. Quem gostou, dá um joinha. Quem tá chegando agora, que ainda não é inscrito, se gostou, se inscreva no canal. Clica no sininho pra receber os comentários, pra receber as notificações, pra não perder nenhuma, né, pra ver primeiro. Compartilhem. É, eu espero que tenha ajudado vocês. Eu desejo a todos um feliz 2018. Muita paz, muita saúde, muita alegria, muita prosperidade. Mais união entre as famílias, entre os povos. E conto com vocês, esse 2018. Vai vir muita coisa legal, viu? Conto com todos vocês. Um abraço a todos, de coração. Até a próxima. Tchau. Tchau.